Não, tchau, filma aqui Oi Eu não sei, eu não tô vindo não Né não? Não Bora, tchau, anda aí Mãinha, pelo mapa que eu vi, é aqui onde a gente tá Aqui, agora É O Ruiás era aqui, ó Agora cadê, cadê que ele viu a filha assim, ó Pra dividir pra... É, não tem, não tem É, porque a baixada é essa A gente ia pro Brandão É, mãe, agora devagarzinho vai subindo A gente ia pro Candial Vinha pro Candial por aqui, ó Pra trabalhar aqui e voltar de novo, né Devagarzinho, viu, mãe? Eu tô filmando aqui, mãe Pra... Deixar registrado é bom Mãe tá filmando todo mundo Já tão lá na frente Dá tchau aí pra mim Eu acho que é nessa baixada, né Que era a Riacho Não é pra lá, mas não Vocês andaram em Macedo Já na terra do vovô Mas mesmo assim, mãe Esse tanto que a gente andou aí É muita terra, viu É sete e seis É oitocentos metros, né É muita terra Vovô Minardo Foi um bom administrador, viu Mas os filhos foram as bananas Ô, mãe, peraí Vim, vai tirar É, os filhos foram A gente foi, é A gente ia os filhos dele, Márcio, lá Amanhã Poxa Vim, vai tirar Vim, vai tirar Vim, vai tirar Vim, vai tirar Vim, vai tirar